E aí pessoal, um vídeo super rápido do trajeto que fiz de Takna até a cidade de Arequipa com a empresa Flores Hermanos, mais conhecida como Flores. Após desembarcar do Terminal Internacional em Takna, você terá que atravessar a rua e dirigir até o Terminal Doméstico. De lá, acabei escolhendo esta companhia por conta do preço baixo e também da disponibilidade, já que estaria saindo após 10 minutos que cheguei no local. Lembrando que você sempre deverá pagar a taxa do Terminal, que eram 2 soles por pessoa, dá mais ou menos R$ 2,20. A passagem do ônibus me custou 20 soles, que dá em torno de R$ 23,00. O espaço interno que eu vou mostrar logo a seguir, ele era um pouco apertado. Não tinha ar-condicionado, tampouco as luzes estavam funcionando. Não havia carregador USB e o ônibus era um pouco antigo, mas valia a pena pelo preço cobrado. A duração da viagem é em torno de 6 a 7 horas, e se vocês quiserem simular a cotação atual, poderá realizar no site deles. Estarei colocando na descrição. No geral, recomendo sim pelo custo-benefício e para viagens curtas. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Valeu!